E o Clique Noite hoje aqui na unidade de Ribeirão Pires, a gente tem o prazer de conversar com o Márcio Valle, vice-presidente da COPE. A COPE nesse momento inicia a campanha de aniversário 2012, 58 anos da COPE. Acerte em cheio, acerte na COPE. Esse é o slogan da campanha e que mais uma vez a COPE repete o sucesso de 2010, Márcio. Muito bom dia, o carro com as bolinhas. Vamos acertar os números das bolinhas, o número das bolinhas. Bom dia. Bom dia, Edmo. Essa campanha nós fizemos em 2009, se não me falha a memória. E realmente foi uma campanha de um sucesso enorme. Então a gente está repetindo, só que tem, claro, algumas dificuldades, né? Para não repetir o número ou ser próximo do número anterior. Então o carro é um pouco maior, o Renault, o Renault Sandero. E as bolinhas têm um diâmetro um pouco menor. Na verdade mudou tudo, né? Mudou, é. Se alguém se basear pelo número anterior, vai errar com certeza, né? É, ele deve ser diferente do outro número. E também o próprio preenchimento do carro. Ninguém sabe a quantidade de bolinhas que estão sendo colocadas, mas é uma quantidade fixa. Então, Edmo, essa tomada a gente torce para que muitas pessoas cheguem próximas, acertem o número, né? Claro, e o sucesso que foi a campanha quando aconteceu de preencher o carro com bolinhas e você tentar acertar. Foi um sucesso que mexeu com todas as unidades da COPE, todas as cidades onde tem uma unidade de COPE. Realmente elas ficaram com entusiasmo enorme. É, mexe, né? Qual será o número? Qual será o número? Isso, eu acho que é essa necessidade que a gente tem de jogar, de arriscar, de dar palpite, né? A gente viu o sucesso dessas loterias. É o assunto do momento. Isso. E aí acaba virando uma conversa entre cooperados. Hoje mesmo, a pessoa já estava me falando, saindo dois cooperados e dizendo, ó, dessa vez a gente tem mais chance, porque da outra vez a gente lembra quantas bolinhas. Então, cria todo esse ambiente, né, de competição. Eu acho que é uma coisa, um evento, uma ação muito saudável para a gente ganhar visibilidade e ganhar envolvimento dos cooperados. Eu estou me lembrando aqui de alguns fatos que marcaram a campanha quando aconteceu exatamente semelhante a que é do lançamento agora, que nós acompanhamos nesse momento. As pessoas chegaram a medir o diâmetro da bolinha, medir o tamanho do carro naquela ocasião. Quer dizer, teve toda uma conta aí, uma matemática, mas não tem jeito, né, Marcos? É, não tem jeito. É um pouco de sorte também, não é? É, mas eu acho que o bacana da história é essa, quer dizer, cada um usa do seu conhecimento, da sua experiência. Então, uns simplesmente sonham e vêm por um número, outros fazem esse cálculo matemático. Sonham, exatamente, é. Tem de tudo, né? E é o que é a diversidade que eu acho que é interessante, porque você acaba realmente, como você disse, atingindo todos os cooperados. Todo mundo gosta de dar o seu palpite, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente só pode esquecer de comentar que a Copa agora, recentemente, lançou dois novos, ou um novo produto, dois postos de combustíveis, né, que foram acontecer no interior. Em breve teremos aqui no ABC também, já em 2013. Isso, em 2013, a gente realmente, não vamos conseguir em 2012, mas em 2013 deve acontecer um posto em São Bernardo do Campo, né? E aí, se for o caso, a pessoa já pode, já vai ter lugar para abastecer o carro também, né? Abastecer o carro, e com muita qualidade. Isso, porque esse ano são dois carros, né? Um aqui para o ABC e outro para São José dos Campos, né? A abertura começa hoje em São José dos Campos, na loja de Santana, mas abrangendo todo o interior. Também é outra diferença. Contemple as duas regiões? Todas as regiões do interior, isso, Piracicaba, Sorocaba, São José dos Campos, né? E Tatuí. E Tatuí. Contemple interior e Contemple ABC, para que todo mundo realmente possa participar e sentir o gostinho, né? De repente ganhar esse belíssimo carro. Parabéns à Renault e parabéns à Copa por mais uma parceria, Márcio. O carro bonito continua firme a parceria com a Renault. Em 2009 também tivemos um carro da Renault, né? Então, tem dado muito resultado para ambos os lados. Bacana, bacana. Márcio, obrigado pelo carinho. Mais uma vez, parabéns. Lembrando que a contagem será no dia 12 de novembro, aqui em Ribeirão Pires, e no dia 13, no dia seguinte, na loja de São José dos Campos. Obrigado, Márcio. Parabéns. Um abraço da diretoria. Parabéns pela campanha. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto